Oi pessoal, aqui é a fossa ecológica, ela está concluída, né? É uma fossa que é com apoio ali de um projeto piloto para poder divulgar a questão ambiental e que serve de exemplo para outras famílias. Aqui é um projeto que foi apoiado pelo CAVE e a Fundação Boca do Brasil. Aqui dentro tem um caixote de 4 metros ou 2 livros, e lá no fundo tem pneu, né? Uma fila de pneu e 4 metros de pedra para poder fazer o fluxo da água, navegar aí dentro. Tem pelo menos 2 metros de brita e uns 2 metros de areia. Aqui em cima tem a camada de solo, de terra, né? De forma que a filulação entra aqui, entra dentro do pneu, né? O pneu é furado e lá fica armazenado o esgoto que vem do vaso, né? O produto de solo fica dentro do tubo e o líquido sobe e é filtrado pela pedra, a brita e a areia. Para consumir a água a gente coloca as bananeiras, né? Uma coisa que seria um problema, agora eu acabei de desativar uma poça negra. Ela estava meiada de dejeto com água e mosquito, né? Aqui não tem acesso, o mosquito não tem acesso e ainda é aproveitado para sugar a água e o mesmo tempo vai produzir. É algo com benefício da família e faça assim um local para a gente poder apreciar e não poder plantar as outras coisas aqui que não tem a raiz profunda. É isso, a poça ecológica, né? Ela vem para poder não contaminar o solo. Todo aquilo que for fazer um cultivo orgânico tem que ter todo o compromisso com esse campo ambiental e um dos requisitos é não jogar esgoto, né? Para poder poluir e essa é uma alternativa. É isso aí. Aqui tem as pedras, agora vem a brita e esses canos aqui, como é que é que funciona? Esse cano aqui é o seguinte, esse aqui é os canos de suspiro, mas para quando você acha que um tempo que possa vir a encher, aí isso aqui é arrancado para olhar, para saber a altura que está. É a mesma coisa, é o suspiro, que aí você vai olhar conforme, depende conforme aonde vai colocar a mangueira, esse caos chegar encher, é aonde que possa puxar a sujeira de dentro. Os dejetos vêm lá do vaso, né? Isso, aqui está entrando aqui. Vem dentro dos pneus, né? Isso, dentro dos pneus aí. Agora o que é que nós temos que fazer aqui agora? Aqui agora vem a areia, areia grossa e vem a terra. Ah, tá. Aí já termina. Beleza, Sr. Zé. Muito interessante. Essa é a força ecológica, né? Isso, é uma coisa que todo mundo podia ter. Até a cofaza vêm fazer o problema mesmo. Isso, para livrar de cair dentro dos rins. Muito bom. Até a próxima.